Poetas e loucos aos poucos Pra fazer discursos longos Discursos longos sobre o que não fazer O que é que eu vou fazer? Senhoras e senhores Trago boas novas Eu vi a cara da morte e ela estava viva Viva Eu vi a cara da morte e ela estava viva Viva Direi milhares de metáforas rimadas e farei Das tripas coração do medo, minha oração Pra não ser que Deus a cada hora da partida Na hora da partida, tiros e vamos pra vida Então vamos pra vida